2 Reis, capítulo 3, versículo 15, diz assim, O texto retrata a história do profeta Eliseu. Eliseu, todos nós conhecemos a sua biografia e sabemos que fora um ilustre profeta no Antigo Testamento. Mas o texto nos mostra a importância da vida ministerial desse profeta, principalmente na vida dos reis da época. Os reis consultavam os profetas. Os profetas eram consultados em tempos de adversidade. As necessidades, quando se apresentavam diante dos reis, eles recorriam aos profetas, porque cada um tinha uma tribuna específica, cada um tinha uma função, cada um tinha uma chamada. A chamada do rei, sendo ele o mandatário principal da nação, o monarca, ele era respeitado, reverenciado e honrado, porque a Bíblia diz que os homens que ascendem ao poder, todos eles são constituídos por Deus. Nenhuma autoridade é dada ao homem, se não pelo Criador. Então, o rei, quando se assentava no trono, ele estava revestido de uma autoridade, de uma capacidade divina. Deus dava ao povo uma autoridade. A grande verdade é que o povo tinha exatamente o rei que merecia. Por isso, nós nos deparamos, ao longo da história, cada povo vivenciando o tempo de escassez, de dor, de tristeza, de preocupação, por causa dos seus próprios atos. Mas a Bíblia também nos mostra que homens ilustres apareceram na história. Homens como Josafá. Josafá era um crente temente a Deus que tinha uma expressão muito forte no serviço. Além de ser um grande administrador da nação de Israel, Josafá era um adorador por excelência. Um homem que não entrava em batalha ou não seguia nenhuma peleja sem antes consultar o Eterno. E toda pessoa que consulta a Deus antes da adversidade, quando nela entra, entra revestido da autoridade divina. Porque Deus é responsável em garantir o sucesso daqueles que recorrem à sua presença antes de realizar, porque muitas vezes nós fazemos, nós criamos a dificuldade e depois depositamos o problema nas mãos do Eterno. Josafá tinha essa preocupação. Antes de entrar na guerra, ele precisava consultar a Deus. Ele sabia que se o Senhor falasse que a vitória estaria nas suas mãos, não teria dificuldade, batalhas ou guerra que não seria vencida, porque Deus estava no controle. Então, ele fazia questão de depositar nas mãos de Deus o controle da situação que eles estavam vivendo. Não somente a sua vida, mas a sua guerra, os seus soldados, a sua nação, o povo em que ele tinha a administração. Então, existia uma preocupação em consultar a Deus. Esse é o Josafá que aparece na Bíblia, um homem que celebra a Deus em todos os momentos da história. Mas a Bíblia diz que o mesmo agora faz aliança com dois reis que têm problemas com a adoração, dificuldades com a celebração e buscam deuses estranhos. Os profetas que passavam para profetizar para esses homens eram profetas de mentira, profetizavam engano. Porém, o coração deles se alegravam ao ouvir as mentiras proferidas pelos profetas mentirosos. Os profetas falavam exatamente o que esses dois reis gostavam de ouvir. A Bíblia sagrada nos mostra, nesse período, a crise se estabelecendo sobre o povo. E Josafá está preocupado em ir para a batalha e vencer a guerra, porque a vitória, segundo a palavra, vem do Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a resposta certa. Essa era a preocupação do rei, atrair Deus para a questão, atrair Deus para a sua situação, colocar Deus no centro da sua vida. E a Bíblia diz que todas essas batalhas vivenciadas por esses reis, existiam os cálculos. Eles não iam para as batalhas sem analisar o tempo que iriam ficar na guerra. A comida que haveria, era necessária para aquele período. Eram muitos dias em um deserto. A água que era conduzida por esse povo, era conduzida para um período certo. Eles entravam na guerra sabendo que a batalha seria vencida pelo poder do nome daquele que tem autoridade para fazer o seu povo vencer a guerra. Então, eles faziam os cálculos. Ninguém, nenhum rei entrava em uma guerra como essa sem anticalcular o tempo, o período, a necessidade, quanta munição vamos precisar, quais são os tipos de armas que nós vamos precisar nessa guerra. Mas a Bíblia diz, no texto que lemos, que eles erraram os cálculos. E o erro é coisa de gente humana. O ser humano erra, o ser humano tem dificuldade, às vezes, mesmo fazendo muitas vezes, acaba errando, cometendo alguns equívocos. E a Bíblia diz que agora eles estão diante de uma situação que eles erraram os cálculos. Os três reis definem o trajeto a seguir e decidiram ir pelo deserto de Edom. Porém, após sete dias de caminhada, planejaram e o seu planejamento falhou. E a água terminou, deixando o exército e o gado condenado à morte. Ou seja, já não bastava o inimigo. Agora o povo está vivenciando as crises existenciais. O sentimento dos soldados não são mais sentimentos de guerra. O sentimento dos soldados é o sentimento de falência. Perdemos, erramos nos cálculos. Como que nós vamos vencer essa batalha? Estamos perecendo. A cada dia que passava, a água ia se acabando. E certamente, alguém chega para os monarcas e diz assim, olha, nós temos suprimento para dois a três dias. Se passar disso, nós morreremos de fome aqui. E o que fazer quando nós erramos os cálculos na nossa trajetória de vida, como assim aconteceu com esses reis, e o caos se instala na nossa vida? A situação agora que nós estamos vivendo é uma situação de que daqui a mais alguns dias seremos vencidos pela questão da falência. Está faltando tudo. Estamos falindo. Como nós vamos vencer essa guerra? O caos se instalou. Junto ao caos veio o desespero. O desespero faz a gente deixar de pensar. E se não pensamos, também não planejamos. E se não planejamos, vamos para a guerra sem sentido. Não temos nenhuma meta para vencer essa guerra. Então, o desespero levou essas pessoas a ficarem no meio de um deserto, esperando a morte, por não ter força, por não ter condições de vencer. Pior do que o desespero. Os filhos de Israel começaram a murmurar no meio do deserto. E a murmuração é um problema seríssimo no tempo da guerra. Porque os valentes de Deus não lutam com as armas carnais. Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Para a destruição das fortalezas na mente. Fortalezas espirituais que lutam para aprisionar pessoas em um espaço. Lutam para prender pessoas em um deserto espiritual. Luta para falir pessoas na sua vida espiritual. As fortalezas espirituais lutam contra a nossa vida. Porque, por certo, a missão do diabo é essa. Roubar, matar e destruir. A graça da igreja se encontra no Cristo revelado a ela. Porque está escrito, para isto, foi manifesto o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Então, no meio do deserto, por não ter capacidade de decidir, eles começam a murmurar. Eles começam a questionar. Eles começam a reclamar. O sentimento que existe é um sentimento de morte. Imagine que alguém está indo para a guerra. Ninguém entra na batalha querendo perder uma guerra. Todos que vão à guerra vão desejosos a vencer. Só que, por certo, estão se sentindo vencidos. Porque eles não têm sentimento de conquista. Quando nos faltam os sonhos, as revelações na nossa mente. Quando nos falta o prazer da vida. O desejo de conquistar. O sentimento que temos é de morte. Falência espiritual. Falimos, primeiro espiritualmente. E depois, começam a surgir os sentimentos loucos na mente. De tirar a própria vida. De dar cabo da sua própria sorte. Porque as coisas não estão dando certo. Não estão funcionando. Agora, os filhos de Israel estão assim. No meio do deserto, com um sentimento de morte. Eles estão pensando em morte. Só que, com um detalhe. Eles haviam consultado aos profetas de Baal. Quem consulta os profetas de Baal, recebe palavras oriundas de Baal. O Deus da fertilidade, segundo o entendimento daqueles que assim o servem. Mas o Deus que faz as pessoas andarem de joelhos. Andarem de cabeça baixa. Prostradas diante de algo que não vai trazer resultado para a sua vida. Eles consultaram os profetas que falavam aquilo que eles desejavam ouvir. Até que o rei Josafá resolveu convidar para esse cenário um profeta que conhecia o coração do eterno. O apóstolo Paulo escrevendo aos primeiros Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E Paulo disse, e ninguém conhece as coisas do coração de Deus, senão o Espírito de Deus. Um profeta de Deus tem na sua vida o Espírito excelente. O Espírito que atrai a presença de Deus. E não há nada mais poderoso em uma guerra espiritual do que a presença de Deus. Os demônios você não precisa convidá-los para estar nesta batalha contra a sua vida. Eles são voluntários. Eles sempre se apresentam. Se apresentam de noite os chamados demônios da meia-noite, os espíritos da morte. Se apresentam ao meio-dia, como o Salmo 91 diz, a mortalidade que assola o meio-dia. Se apresentam em todas as áreas. Para levar as pessoas à prostituição, à destruição, ao pecado, às coisas que possam lhe afastar de Deus. Mas, quando nós invocamos ao Eterno, pelo chamado livre-arbítrio que temos, é uma decisão nossa. A escolha é nossa. Deus não força a barra com ninguém. Nós temos o chamado livre-arbítrio, o poder da decisão. Então, quando nós resolvemos consultar a Deus, o Senhor Deus se deixa achar pelo seu povo. E o Senhor Deus tem uma palavra segura ao coração daqueles que estão vivendo o caos, caminhando para a murmuração e esperando a morte nessa batalha. O Senhor tem uma palavra segura para o teu coração. Eu sou o Deus da vida. Eu sou o Deus que muda o plano, que muda a história, que vira o cativeiro. Eu sou o Deus que levanta quem está caído, coloca o assentado entre os príncipes da terra. Eu sou o Deus que tem o poder de mudar o teu coração, a tua mente, se você permitir. Eu sou o Deus que tem o poder de mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua trajetória. Eu sou o Deus que tem o poder de impedir os demônios que estão te atormentando dia e outurnamente, tentando destruir a tua vida. Eu sou o Deus que coloca o fim a essa situação e estabeleço paz no meio desse vale. É esse Deus que merece ser aplaudido, louvado, glorificado, engrandecido pela igreja do Deus vivo. Então, parecia ao fim, parecia que aquele deserto haveria de consumir. A crise foi instalada. E diante da crise instalada, como trabalharam essa situação? Jorão, o rei de Israel, ele transfere para Deus a culpa pela situação. É muito comum, quando as coisas dão errado, a gente atribui a Deus a culpa. Olha, o rei de Israel, ele disse, a culpa não é nossa, a culpa é de Deus. Porque Deus falou que ia nos dar vitória. Agora, que Deus que falou? Que Deus que falou? Deus falou que ia fazer a gente vencer, mas que Deus foi esse? O Deus da igreja é um Deus com letra maiúscula. Que Deus falou a Jorão? Então, ele vai transferir para Deus a sua insensibilidade, a sua incapacidade de discernir as vozes, os espíritos, aquele que estava falando com ele. Então, ele ouve os profetas de Baal e dar como Deus, como que Deus tivesse falado com eles. E, na verdade, não era Deus. No meio dessa crise, ele transfere para Deus o seu insucesso, a sua fraqueza. As pessoas fracas transferem a culpa. As pessoas fracas têm sempre alguém para ser culpado. As pessoas fracas, elas nunca reconhecem que ela precisa ser trabalhada, que precisa ter uma ação de Deus na sua vida. Que o Senhor precisa ajudar ela a crescer. É mais fácil transferir a culpa para Deus. Senhor, tu falou que ia fazer isso, mas que Deus que falou? A gente precisa entender isso. O Deus que fala conosco, o Deus da Bíblia, o Deus que se revela nas páginas seletivas do Antigo, do Novo Testamento, no Antigo, nos seus 39 livros, no Novo, nos seus 27 livros. Ele se revela com grandeza, com soberania. A sua palavra não cai por terra, não joga a palavra fora, não perde tempo com coisas alheias. O Deus que fala na Bíblia é o Deus que se revela. Nós estamos vivendo dias de cumprimento da palavra, porque a palavra de Deus está escrita em Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva, é eficaz, apta para discernir pensamentos, intenções do coração, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Esse Deus da palavra é o Deus da revelação. O que Ele fala acontece. O que Ele fala, céus e terra, Mateus 24,35, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. O Deus que fala na Bíblia faz do fraco um forte campeão. O Deus que fala na Bíblia faz da mulher estéreo ser mãe de filhos. O Deus que fala na Bíblia continua abrindo o mar vermelho para a crente e continuar passando de cabeça erguida e glorificando aquele que vive para todos. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, transferir para Deus a culpa é só para os fracassados, aqueles que não conseguem buscar entendimento e nem a revelação de Deus. Quando nós começamos a ouvir muitas vozes, o espírito de loucura entra na nossa cabeça. Aí nós começamos a atribuir para Deus os fracassos. Agora, o rei Josafá, rei de Judá, ele sugere que se encontre um profeta, que se busque a Deus através de um profeta de verdade. Pense comigo, o povo gostava tanto de ouvir os profetas mentirosos, que 400 profetas passaram falando a mesma coisa. Aí você dizia, confirmação, pastor. Ué, falou comigo 400 vezes a mesma coisa. É confirmação. Mas eram 400 de baal. O jornal olha para a Josafá e diz assim, mas já tem muita confirmação. Para que mais um? Porque não é mais um. Porque o profeta nunca é mais um. Se você carrega o profeta contigo pensando que ele é mais um, você está enganado. O profeta é sempre um diferencial. O profeta é um homem que tem a revelação, que conhece a inspiração, que vai no âmago, no profundo. É aquele que consegue entender o que Deus quer para o seu povo. Esse é o profeta de verdade. A Bíblia Sagrada diz que nesse período eles vão buscar o profeta. Eles vão a Eliseu. Josafá diz, ora, nós precisamos de um profeta. Vamos consultar um profeta. E Jorão diz, já passaram muitos. Então lembraram do profeta Eliseu. E eles não chamaram Eliseu. Eles foram até Eliseu. Parece sem sentido. Porque quando nós falamos da figura do rei, nós estamos falando do principal mandatário da nação. O primeiro homem, o homem de autoridade. Era um homem que era ovacionado, honrado, respeitado pela nação. Só que na hora de consultar o profeta de verdade, Não é o profeta de verdade que vai até eles. É eles que vão até o profeta de verdade. Os de Baal eram oferecidos. E Deus não tem compromisso com oferecido. O compromisso de Deus é com gente chamada. O compromisso de Deus é com gente que ele convida. Que ele coloca a sua identidade. O compromisso de Deus é com gente que tem a sua marca. A chamada marca da promessa. O selo da promessa. O negócio de Deus não é com quem se oferece. O negócio de Deus é com quem é chamado. A chamada é algo tão extraordinário. Os três reis vão se direcionar ao profeta. Para buscá-lo. Para receber. Quando eles chegaram até o profeta. Eles pediram que o profeta liberasse uma palavra. Sabe o que eles e eu disse? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu estava viajando para Nova York. Para pregar 25 anos da Assembleia de Deus em Nova York. E eu estava aqui no aeroporto de Fora Holandéu. E eu recebi uma mensagem no meu telefone. Uma pessoa me mandou uma mensagem. É público. Está na internet. O número. A pessoa me mandou uma mensagem. Pedindo que eu desse uma palavra. E eu dei uma palavra de Deus. Eu dei uma palavra de Deus. E a pessoa escreveu um monte de coisa. Que eu não consegui decifrar o que era. E eu disse assim. Irmã, me explica o que é isso aqui. Ela disse. Não, pastor. Eu estou tão empolgado. Que eu estou até falando em línguas. Ela estava escrevendo as línguas que ela estava falando. Miséria. Ele vai buscar o profeta. E o profeta diz assim. Eu não sou o cara. Porque a gente precisa entender que o ministério é um peso colocado no ombro. E o líder é o serviçal de todos. É quem serve as pessoas. E não dá para servir as pessoas sem encontrar o Deus das pessoas. A inspiração de Eliseu não vinha do seu autoconhecimento. Era no altar. Ele disse assim. Eu preciso buscar a Deus. Deixa eu consultar a Deus. Deixa eu saber qual é a sua vontade. Deixa eu entender o porquê que vocês estão passando por esse caos. Porque prova tem nome. Dificuldade tem nome. Deus não prova filho algum sem propósito. Deus não deixa um crente como Josafá passar por uma peleja. Sem que tenha um proveito a ser tirado desta peleja. E eu vou descodificar o que eu estou falando. Deus não deixa você passar por essa guerra que você está passando. Sem que exista um propósito em Deus. Em te amadurecer. Em fazer você crescer. Se tornar mais experiente. Se tornar mais forte. Mais capaz. São as lutas que forjam o nosso caráter. É o peso que Deus coloca no nosso ombro. Que faz a gente aprender a ser crente. Porque ser crente não é aventura. Ser cristão não é uma colônia de férias. Servir a Deus é enfrentar as batalhas da vida. É vencer pelo poder do nome daquele que venceu na cruz. Servir a Deus é honrar lutando tudo certo ou dando tudo errado. É sabendo que aquele que manifestou a sua palavra em nossas vidas. É fiel e poderoso para fazer além das nossas expectativas. Porque ele é Deus. Então manifestou Deus a vontade a Josafá. Todos nós enfrentamos alguma crise. Todos nós passamos por algum problema. Planejamos o percurso da nossa vida. Desejamos e dá tudo errado. Mesmo que tenhamos planejado tudo com cuidado. Às vezes dá errado. Você faz a conta certinha. Está sobrando o cenzinho. E no final está faltando o cenzinho. Você faz tudo programado. Os problemas podem acontecer no percurso. É no meio do caminho. Só enfrenta a batalha quem caminha. Só passa por guerras e batalhas quem quer de fato servir a Deus. E essas batalhas serão vencidas por estratégias divinas. Ninguém abre uma empresa pensando em fechar a sua empresa. Ninguém começa o seu negócio querendo terminar. Ninguém começa uma atividade que vai ser lucrativa para a sua vida pensando que vai dar errado. Alguém investe todos os recursos que tem sonhando que vai dar certo. Ninguém casa pensando em separar. Quando está namorando, aquela paquera, aquele amor à primeira vista, chamada paixão, que é igual fogo de palha, que é aquele negócio do primeiro momento, que você quer ficar o tempo todo do lado dela, do lado dele, sonhando com o príncipe, não é verdade? Aí o tempo todo você fica sonhando, 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 e no final de tudo continua sonhando, não é verdade? Ninguém começa essas coisas pensando em dar errado. Você sonha para dar certo, você luta para dar certo, você deseja para dar certo. A tua esperança é que tudo funcione. O teu desejo é que aconteça. Ora, então, o que você faz? Você inicia o teu projeto acreditando no Deus que você serve. E você vai honrando a Deus. Agora, muitos projetos nós iniciamos sem consultar a Deus. Às vezes, nós ficamos impressionados com alguma coisa, iniciamos, e desejamos, e sonhamos em dar certo, e dá errado. Pastor, e se deu errado? Não é a vontade de Deus que eu esteja nesse negócio? Muitas vezes, é Deus preparando você para que nesse negócio você dê um salto muito mais distante, e alcance algo muito mais acima. Porque o Deus que você serve é o Deus que não perde tempo com as coisas. O Deus que você serve é o Deus que, a hora que você decidir em consultá-lo, Ele vai decidir também em abrir a porta do entendimento. Gente, ó, é um estalo para Deus mudar tudo na vida de alguém que entra na sua presença. É isso aqui, ó, para Deus virar o cativeiro de alguém. É isso aqui, para a capetada bater de marcha ré para o inferno e alguém levantar a cabeça e adorar ao Criador. É isso aqui para as coisas tomarem outro rumo. É isso aqui para o deserto virar manancial na vida de alguém que está adorando ao Criador, que está servindo ao Eterno. É isso aqui, ó, isso aqui. A Bíblia diz em João 16 e 33, que muitas aflições nós deveríamos passar nessa vida, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não seja desanimado, desestimulado, seja valente, cabeça erguida. Pastor, tudo tomou o caminho contrário. Vamos buscar o profeta. Chegaram no profeta e eles, desejosos para uma resposta, tiveram que esperar. Porque a espera também é um processo divino. Às vezes nós não entendemos porque nós servimos um Deus que para ele um dia é como se fosse mil anos e mil anos como se fosse um dia. A Bíblia revela esse Deus como o Deus de já, o Deus de agora. Mas também fala que esse Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. É um Deus que tem um tempo determinado. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito. E se o propósito não se cumpriu, significa que existe necessidade de continuar trabalhando, preparando alguém para tomar posse daquilo que Deus tem como projeto para a sua vida. Então eles vão consultar o profeta e o profeta não tem uma resposta de imediato. Sabe o que o profeta diz? Deixa eu consultar a Deus. Quando eles retornam ao profeta, sabe o que o profeta diz? Trazei-me um tangedor. Gente, não existiam os meios de comunicação como hoje não. Olha, aí no Arraial tem um Levita aí. Tem alguém que sabe tangir um instrumento? Tem um Levita aí, da Canaã, Sebastião, vem cá Sebastião, toca o teu teclado. Não tinha ninguém para dizer isso não. Para buscar ou para levar a mensagem tinha que ir até a pessoa. Então isso implica em dizer que vai demandar um pouco mais de tempo. Você está entendendo essa linguagem? Vai demandar um pouco mais de tempo. Mas o profeta não consegue consultar a Deus, diz o texto, sem um tangedor. Trazei-me um tangedor. Por quê? O tangedor era o homem que ministrava a celebração, a adoração. Eliseu está ensinando um segredo. Servos e servas de Deus não podem ir para uma guerra ou consultar o Deus da guerra, o Senhor da batalha, sem adoração. Você se lembra que o exército de Gideão começou com seus 32 homens, 32 homens preparados para a guerra. A Bíblia diz que o Senhor olhou e passou em revista o exército e disse para Gideão, tem muita gente aí. E Gideão não sabia, mas no meio do exército tinha frouxe, covarde e medrosos. Irmãos, porque frouxe, covarde e medroso, não diz não, eu sou frouxe, eu sou medroso, eu sou covarde, não fica quietinho no grupo. É na hora do pega-paca-paca que tu vê ele correndo, é o primeiro a sair, é o frouxe, covarde e medroso. E a Bíblia diz que com 32 homens, você sabe de quanto era a aliança secretista dos Midianitas? Centro e 35 mil homens preparados para a guerra. O que fez Deus? Deus olhou para o exército e disse assim, Gideão, muita é o povo para que eu dê aos filhos de Israel essa vitória. mande voltar os covardes. E tinha homem de 2 metros de altura com bigodão, aquele bigodão de bravo, jeito de bravo, cara de bravo. Hum, hum, só tinha cara. Os frouxos, levanta a mão. Aí foi o grandão. Os medrosos, levanta a mão. O outro. covarde. Ô, Gideão, eu tenho todo esse jeitão de baixo aqui, mas eu sou covarde. Pode voltar. Gideão, é com esse povo que tu vai vencer, Senhor. Resumindo, só tem 300. Só que eu vou lhe dar uma senha para a conquista do meu povo. O meu povo vai ter que carregar buzina, que simboliza louvor. cântaro, que simboliza a nossa insuficiência humana, o vaso de barro, que simboliza a nossa fraqueza. E dentro do vaso vai ter que ter tochas acesas, que simboliza a grandeza de Deus dentro do homem. Você está entendendo? Gideão não vai ser com a força de Israel, vai ser com a tocha que está dentro do vaso. Você está entendendo? E a Bíblia diz que eles deveriam tocar as buzinas. Eles deveriam adorar a Deus. É o que Eliseu está dizendo, traga um tangidor. Nós vamos vencer essa guerra adorando. De vez em quando, a irmã chegou lá do seu trabalho, está lá no seu trabalho, ela vai lá lavar a louça, ela está lá passando o véquio e pensando na dificuldade que ela está enfrentando e daqui a pouco ela começa a cantar assim, Deus não rejeita a oração, oh glória, oração é alimento, aí ela está limpando, aí daqui a pouco a outra está lá lavando a louça e diz assim, e Deus não rejeita a adoração do verdadeiro adorador. A irmã está lá, o irmãozinho está lá no meio da batalha, numa guerra terrível, o sol calcite cante e ele levanta a cabeça e olha para o alto porque o Salmo 121 está escrito, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, o meu socorro vem do Deus que criou os céus e a terra pelo que não deixará vacilar os meus pés porque aquele que me guarda não dormirá, eis que não tosquenejará o guarda de Israel e quando ele começa a olhar para o alto, do alto começa a vir o refrigério, ela está lá fazendo o seu trabalho, ele está lá fazendo o seu trabalho, mas de repente vem a seta para lhe entristecer e ela se lembra do culto e ela diz não, tem milagre, hoje o meu milagre vai chegar, quem tiver vivo vai ter que ver, o meu Deus ele está me preparando, ele não está demorando, ele está trabalhando a minha vida, ele não está preparando a minha bênção, ele está me preparando para a minha bênção, ele está me capacitando para tomar posse da minha vitória, e eu estou aqui convicto na minha alma que o Espírito do Eterno na manhã deste dia está na Cananda Flórida agitando as águas espirituais e trazendo sobre a vida da igreja uma unção, uma graça, uma autoridade, uma vida, uma comunhão espiritual para que a igreja entenda, adorando, nós mandamos os demônios embora, tem demônio que cai só com o dedo de lado no violão, lá dentro da casa, levantou de madrugada, eu já recebi ligação aqui na igreja, não de pessoas da igreja, pessoas me convidando aí três horas da manhã na sua casa expulsar demônio, aí eu vou, saio de casa e falo, Jesus, tu sabe que eu estou cansado, mas vou lá, não vou sozinho não, vou contigo, aí quando tu põe o pé assim na porta, os demônios já começam a estremecer, é por causa do pastor? Não, é porque o pastor disse para Jesus ir na frente, aí o demônio não vê o pastor, o demônio vê aquele que está em mim, está entendendo? Porque se o demônio vê o pastor, vai acabar comigo, vai me arrebentar, meu irmão, vou ter que voltar correndo para casa igual os filhos de Cefa, não é? Mas quando ele olha, ele vê o Deus do pastor, porque o pastor já vai adorando, você já notou que um crente quando está com medo adora mais? Tranca um crente em uma casa e bota alguém no canto, ele lembra de Jesus, Jesus maravilhoso, coloca um crente do teu lado dentro do teu carro, pega 95, coloca 180 milhas na estrada, ele vai chegar no final do lugar batizado no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, conhecendo a Bíblia de capa a capa, o medo é uma coisa impressionante, e Deus disse assim, vocês vão vencer o medo com adoração, e à medida que adoravam, você se lembra das muralhas de Jericó? Para derrubar as muralhas, o que disse o Senhor? De volta, andem primeiro em silêncio, por quê? Porque existe uma estratégia na guerra, primeiros vão ver a gente quieto, e vão pensar, vencemos ele, aí eles nos dão por vencido, daqui a pouco o Senhor diz assim, agora vocês vão voltar adorando, é quando o crente sai muitas vezes da sua casa, com a Bíblia debaixo do braço, entra no seu carro, e o vizinho olha, ou a pessoa olha, vindo ela para a igreja, diz assim, com tanta luta, com tanta dificuldade, vai para a igreja, eu não estou entendendo esse crente, esse crente vive adorando, vive orando de madrugada, vive buscando a Deus, as coisas não estão dando certo, e o crente é em silêncio, mas daqui a pouco o crente começa a romper a barreira do silêncio, com o quê pastor? Com adoração, ele começa a louvar o Criador, ele começa a adorar a Deus, irmãos, a adoração às vezes começa tímida, eu era um crente com muita dificuldade da glória de Deus, porque eu tinha vergonha, sabia? Eu vou falar para vocês, eu tinha vergonha de dar glória de Deus na igreja, eu dava um glória de fora para dentro, era assim, engoli a glória, e eu estava ficando gordinho, de glória em glória, e eu senti um gozo tão lindo na minha alma, o dia que Jesus me batizou no Espírito Santo, que eu falei assim, eu estou sentindo algo na minha vida que eu nunca senti, é tão precioso, é tão maravilhoso, é quando Deus quer romper a barreira do silêncio na tua vida, eu vou só descodificar tudo que eu estou falando, eles, eu disse, nós precisamos aprender a adorar na guerra, nós precisamos adorar na guerra, primeiro na guerra nós precisamos adorar esse Deus que é poderoso, a guerra é dele, a batalha é dele, a vitória vai vir dele, então nós vamos adorar ele, e quando eles começaram a adorar, e como é que eles fizeram para adorar? O tangedor tocava e o povo ficava de pé, vamos lá, todos de pé, vamos lá, o tangedor tocava, os músicos, vamos lá, os músicos, o grupo de louvor, o tangedor tocava e o povo de pé, vamos lá igreja, de pé, aí você sabe o que acontecia o som da adoração? O profeta começava a ouvir a voz do Espírito, você sabe que na igreja às vezes acontece isso? No meio da adoração alguém começa a ouvir a voz do Espírito, é por isso que de vez em quando tem gente que dá um único abraço em alguém e muda a situação, porque não é apenas um abraço, é um abraço com a graça de Deus, é por isso que de vez em quando alguém se direcione e dá uma palavra, não é apenas uma palavra, é uma palavra extraída do coração a adoração de Deus, pastor, como é que isso acontece? Isso acontece quando nós começamos a nossa adoração, levante as suas mãos assim comigo, levante as suas mãos, mais alto que você pode, eu não sei o que você está precisando, qual a indecisão que você tem, qual a dificuldade que você está enfrentando nesse deserto, mas o Espírito de Deus já ministrou suficientemente ao nosso coração, tem mudança de Deus para acontecer na sua vida, vamos lá músico, vamos lá, vamos lá, vamos tanger esse negócio, e à medida que começou a tanger e começou a adorar, o povo começou a ouvir fortemente a voz do Espírito através do profeta Eliseu, a grande verdade é que para ouvir a voz de Deus nós precisamos também aprender a adorá-lo, porque senão Deus fala no nosso meio e nós ficamos com o ouvido surdo, é por isso que a Bíblia diz surdos ouçam efatar, se abram seus ouvidos para que você ouça a voz do Espírito de Deus na vossa vida, vamos lá, vamos começar, vamos começar a nossa adoração, levante as suas mãos bem alto, bem alto, cante, bem suave, bem suave, aleluia, aleluia, isso, levante as suas mãos e cante o suave ao Senhor, com a sua glória, aleluia, entre na minha casa, aleluia, aleluia, com a sua glória, entre na minha casa, entre na minha casa, entre na minha casa, com a sua glória, sinta o Senhor Jesus tocando a sua vida, entre na minha casa, entre na minha casa, e com a sua glória, com a sua glória, como fez, na casa de Obede, é dor, multa minha história, entre na minha casa, com a tua glória, como fez, na casa de Obede, é dor, toda a minha sorte, vem com a tua glória, todo o sentimento de morte, nós repreendemos, no nome de Jesus, glória, espíritos imundos, que atuam nas pernas, glória, vem com a tua glória, vem com a tua glória, e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo, e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo, vem e refaz tudo novo, É um mundo novo Para a tua glória